Temos pela frente novos desafios, temos pela frente novas conquistas, novas experiências. O nosso agrupamento está crescendo. Estamos neste momento com mais alunos do que terminámos no ano passado. O município de Óbito está muito empenhado em ajudar e ser parceiro com o agrupamento de escola de Zé Padóvis para ajudar todas as condições para que sonhem e que sejam aquilo que mais adicionam sempre. É tão bonito nós vermos assim, tão cheio, tão representado de tantos e tantos e tão variados intervenientes na nossa educação. Agradecer também a presença dos alunos. Temos que hoje conhecer os professores, conhecer as salas, conhecer horários também. É um motivo de orgulho ver o vosso crescimento, ver o vosso desempenho. É importante que venham à escola, saber como é que estão os vossos filhos e que haja esta comunicação casa-escola. Seguramente vai ser mais um ano de grandes desafios, mas também de grandes alegrias e grandes conquistas.